E depois eu vou chegar na outra, porque se apontou o norte para a China. Mas primeiro, eu queria que você falasse isso, porque a gente nunca sabe se é folclore, se não é. O carro francês, ou seja, os franceses estavam inseguros se o carro francês ia funcionar com o nosso combustível. Exatamente isso. Aí qual foi a atitude que você tomou? O que acontece é que o nosso combustível tem etanol. Nós temos aí 22... 30%, né? Na época era 22, 23, hoje é 26, 27. E na época os... Peraí, mas isso aí você está dizendo no papel, na prática é muito mais, pô. O carro engasopa legal, os carros estão engasopando. Aí, na época, não tinha essa eletrônica sofisticada que tem hoje. E na época, na Europa, a gasolina era puramente 100% gasolina. Hoje, todos os carros europeus funcionam com o que eles chamam de E90, que é 10% de alto. Todos os carros funcionam assim, hoje. Mas na época, não. Então, os franceses falaram para mim, não podemos vender carro no Brasil, a gente não sabe como o nosso carro vai se comportar. E eles visitaram vários importadores. Então, eu peguei, eu mandei 800 litros de gasolina lá. Imagina! Por avião cargueiro Air France, uma vez por semana, que é o que tinha. E na época só podia mandar 50 litros por semana. Então, 50 litros por voo. Então, eu mandei 50 litros por semana. É de 50, 50, 50, 50, 50. Quando eu fui lá negociar o meu contrato, eu sabia, o diretor de exportação falou, mas no Brasil, a gente precisa saber se o nosso carro vai resistir. Eu não garanto que nosso motor aguente 22% de álcool. Eu falei para ele, eu tenho 800 litros de gasolina no aeroporto, o saldo de agosto, pode ir buscar, está aqui o recibo do negócio. Sensacional. Foi muito bom. Mas, para aí, deixa eu entender. Você foi o responsável pela Citroën no Brasil? É. Achei a vinda. Sim. Eu fui a terceira marca a chegar no Brasil. A primeira foi a Lada, a segunda foi a BMW, a terceira foi a Citroën. A gente fundou a Beifa. Eu, a Lada e a BMW. A BMW foi um terror que foi corrigido. Que foi depois do Collor, né? Depois da abertura. Foi, foi. Foi depois da abertura do Collor, nas carroças. Foi logo depois. Essa abertura... Pô, deixa eu... Um dos primeiros carros que eu dirigi, que eu tinha uma loucura, eu amava, era o Citroën ZX. Porra, adorava aquele carro, cara. Sentadão no chão, né? Então, aquele carro... Cara, demais. Eu só trouxe a versão topo, 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 topo. Esse carro era muito topo. Que na França não vendia. A gente vendia mais ZX topo de gama do que a França. Eu amava aquele carro. O que vendia lá era o pé de boi. Tinha um histórico da França, que eu, como moleque, escutava isso, não sei se você escutou, que a gente é quase da mesma idade, eu assistia muitos filmes de Louis de Funet. A Bija-Có, todos eles. E ele usava, quase sempre nos filmes, um DS. E a propaganda que a gente escutava aqui no Brasil é que você ganhava outro carro, você conseguisse capotar aquele carro, que ele tinha uma suspensão hidropneumática. Era isso, né? Ele mantinha a altura do solo, independente da carga que ele tivesse. Então, falava que era impossível. Era impossível capotar aquele carro mesmo? Não, dá pra capotar. Alguém conseguia. Ó, o diretor de novela, meu diretor que fez muita coisa em novela, o Spinella, ele já me falou assim, o único carro que ele não conseguiu capotar foi a Volvo, em novela. Ele teve que tirar. Precisava fazer cena de capotamento. Ele falou, bicho, não conseguia capotar o carro. Não conseguia. Isso é um relato de um diretor de novela da Globo. Ele falou, meu, cena não podia ter, porque o carro não capota. No começo da nossa conversa, você falou sobre carro elétrico. Ah, legal. O que está acontecendo hoje com o carro elétrico? Porque é muito confuso. Tem muita informação. Tem algumas informações erradas, inclusive por parte de jornalistas. Eu vou te explicar qual é. E tem muita confusão. Tem lobby também, né? Hoje tem quatro tipos de carro elétrico. Que eles chamam de New Energy Vehicle. Neve. Tem quatro tipos de neve. O primeiro é o BEV, Battery Electric Vehicle. O carro 100% elétrico. O segundo é o FEV, PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. O teu Volvo. É. O teu Volvo XC60. Isso. O terceiro é o híbrido leve, o HEV, que tem vários tipos. Tem um Mide, tem um Light, etc. Mas é um HEV, que é o Toyota Corolla. Que você não faz o plug-in. Você não tem o plug-in. E o terceiro, o quarto, é o EREV. Standard Range Electric Vehicle. O que é o EREV? Você tem um motor a gasolina, mas ele alimenta a bateria. A BMW era meio assim, não tinha? É o BMW X3. É como se fosse um auxiliar só, aquele motor de elétrica. Carrega a bateria. Então, por exemplo, a Ranta lançando um carro desse, eu vou contar quando eu falar do EREV. Então, todos os carros, esses carros, têm a sua vantagem e sua desvantagem. Vamos falar do carro elétrico 100%. O mercado de carro, o ano passado, foi 92 milhões de carros. 92. 10% é elétrico. 100% elétrico. Esses 10% 100% elétrico, 6% e pouco é na China, 2% e pouco na Europa, 1% e 100% nos Estados Unidos e 400% no resto do mundo. O resto do mundo não compra carro elétrico. Japão, 1%. O Japão não compra carro elétrico. Não compra. Por um monte de razão. Depois, se a gente tiver tempo, é isso. Eles têm problemas de fonte energética lá também. Não, não, não é isso, não? Não, não, não. Pensei que eles tivessem algum problema de demanda energética. Primeiro, as marcas japonesas têm 90% do mercado japonês. Se elas não fazem carro elétrico, já vai vender pouco. Entendi. Essa é uma das razões. Mas eles não fazem. Segunda é, no Japão, ninguém tem garagem. O Japão é tudo desaprestado. Todo mundo tem outro carro na rua. Então, você não tem onde carregar. Entendi. Terceiro, no Japão, tem um milhão de carros, que são o que eles chamam de midget, que é carro pequenininho, de 800 cilindradas, que já faz 20, 25 quilômetros por litro. Quer dizer... Não tem... E outra razão, o japonês, ele roda muito pouco. Ele roda 8 mil quilômetros por ano. O brasileiro roda 13. O americano roda 23. Caraca. O americano roda muito. Então, esses quatro tipos de carros elétricos. O BEV, que é o Battery Electric Vehicle. Vamos falar Estados Unidos. Ano passado. Esse ano, crescimento de carros elétricos nos Estados Unidos, zero. É mesmo? Tesla? Zero. Tesla, que é o... Não, Tesla tá caindo. Tá caindo? Tá caindo a venda da Tesla. A ação só não caiu, porque ele tá falando do carro robótico, carro robótico, carro robótico. O dia que o carro robótico não sair, ou que ele não consegue fazer por um monte de razão, a ação vai desmoronar. Entendi. Porque a venda da Tesla tá caindo. Não tá aumentando. Caiu quanto? Caiu 8% no primeiro semestre desse ano. Pô, caiu bastante, hein? Mas eles valem 600 bi. Pra justificar isso, eles têm que estar no... Desse jeito. Se estabilizar o valor da empresa, vai embora. Entendi. Mas eles estão falando de carro robótico. Carro robótico tem um monte de complicação. Depois, se você quiser, eu explico. Então, nos Estados Unidos, que é um país parecido conosco, 500 mil carros na Califórnia. A Califórnia é o seguinte. 100 mil dólares de renda per capita. Um PIB maior que a França, com 42 milhões de habitantes, mercado 2 milhões de carros por ano, ou seja, mercado brasileiro pra 42 milhões de habitantes. Califórnia é outro planeta, dentro dos Estados Unidos. Imagina em relação ao Brasil. País pequeno, 350 mil quilômetros quadrados, metade da França. E lá vende 500 mil Teslas, 500 mil carros elétricos, e a Tesla tem 70% do mercado, o ano passado. Esse ano tem menos. 500 mil carros na Tesla, na Califórnia. Na Califórnia, quando você compra um carro elétrico, você tem 7.500 do governo do estado, do governo federal, 7.000 do governo da Califórnia, e 3.000 do governo do Los Angeles County. Depende da tua renda. Então, você tem aí 17 mil dólares de ajuda do governo mental. Então, o carro custa 47, você paga trintinha, preço de um Corolla. Porra. Claro que vai vender 500 mil. Mas parou de crescer. Entendi. Parou de crescer. Então, lá, você tem 500 mil. Texas, Flórida, você tem mais 200 mil. Estados Unidos, fora esses três estados, cheio de carro elétrico, 3,5%. Olha aí. 3,5%. Só nesses estados mais... Que montou a infra mesmo, né? É. Então, outra coisa, estou falando de carro 100% elétrico. Tem uma coisa nos Estados Unidos que se chama Kelly Blue Book. O Kelly Blue Book é a bíblia. É onde ele tem todo o valor de carro usado, quanto vale o carro zero, quanto vende e tudo. Pertence a Cox Automotive, que é uma empresa que só faz estatística no planeta Terra. Eles pesquisaram, nesses sete primeiros meses, todo mundo que vendeu o Tesla usado, o que que eles compraram? Então, eles pegaram todos os Teslas, todos, vendidos nos Estados Unidos, usados, os primeiros sete meses desse ano. Virou a migração. E eles falam, o que que esse pessoal está comprando? 51% comprou carro a gasolina, 20% comprou carro híbrido, plug-in, e 29% compraram carro elétrico, Tesla ou um outro. Gente, metade de quem comprou não está comprando de novo. 30% na verdade foi para o elétrico, 100% elétrico. É. Por quê? Várias razões. Primeiro, Tesla, por um equipe que pareça, quebra muito. Ele quebra? Tem um monte de probleminha. Não é que ele quebra. O Bluetooth não funciona, a internet não funciona. É um carro ainda meio implementação. Não, é que nem celular, só que celular você desliga e liga de novo. O carro, você fica bravo. Reboot, né? É. Carro, quando o teu carro não funciona, você desliga, trava, destrava, liga de novo. Ninguém gosta de fazer isso. Claro. Mas com o Tesla, às vezes, você tem que fazer. Dá um reboot, né? Tesla, nas 37 marcas que Digiporo calcula a qualidade, a pior é a Land Rover, a Tesla é a terceira pior. É mesmo? Pifa muito. Mas nada assim, mas pifa. Então, primeira razão que o consumidor fala isso. Não reclame aqui, eu... Segundo, dificuldade para carregar. Lá nos Estados Unidos. Ou seja, o cara tem dificuldade para carregar, não quer mais. Ele não tem... Como é que eu posso dizer? É um trabalho que o cara tem a mais, né? Se ele não tem. Quer cumprir aquele protocolo, né? Não, eu tive uma experiência com o Tesla, assim, de... Eu fiz Orlando para Miami. Eu quis... Não vai dar carro. Não, eu tive que fazer. Eu quis fazer essa... Eu fui fazer show em Orlando. É 400 quilômetros, você deve ter carregado. Eu carreguei uma vez para tomar um café. Aí, quando eu cheguei em Miami, olha que legal. O próprio carro destina você... Olha que loucura isso. Há um ponto para recarregar. Ele tem o mapeamento elétrico. Não, não é só isso, não. É uma cotação de preço. Por exemplo, se você parar nesse posto, como ele está mais cheio, custa mais caro. Aí, ele vai ali. Que aqui, ali está 92 centavos o minuto. Aqui está 1 em 1. Aí, você vai no dia 92. Chega lá, bicho. Impressionante. Sai um cara e entra você. 13 minutos carregou o carro, cara. 13 minutos. Eu falei, que isso, cara? 13 minutos. Aqui está muito deficiente. Aqui tem até um aplicativo chamado Plug Share, mas não funciona. Ele falou que está vazio, não está vazio, está cheio, está quebrado. Não, mas isso em Miami. Mas, peraí, eu estou falando da Flórida. Sim, sim. Então, o BEV. Esse ano, Europa está em queda de... Estava com 14 e pouco de share, está com 13,5. Share de carro elétrico 100% na Europa, está caindo. Estados Unidos não cresceu, resto do mundo não cresceu, China cresceu 10%. Então, um pelo outro, o volume de carro elétrico esse ano e o ano passado é o mesmo. Entendi. Mas parou de crescer.